Olá pessoal, estamos aqui para continuar a leitura do livro Mito e Corpo do Joseph Campbell e do Stanley Kellerman, continuando aqui com o capítulo 3 da Terra Devastada, nós vamos falar um pouquinho a respeito da experiência direta e da experiência indireta, nós vamos continuar na verdade com a tese que eles trabalham aqui, dessa falta de conexão da experiência corporal com as imagens mentais como uma das grandes causas, vamos dizer assim, da Terra Devastada das pessoas hoje em dia, ou seja, a partir do momento em que começamos a viver mais nas imagens que criamos sobre nós, sobre o mundo, sobre os outros humanos e menos na experiência que nós temos deste mundo, deste corpo, destes humanos concretos que nos rodeiam, que nós temos a Terra Devastada, nós não estamos mais em contato com o que vivemos e sim com o que imaginamos que vivemos. Então, ele fala aqui, vivemos em duas esferas, a esfera da experiência direta e a esfera das imagens representativas. Ser capaz de viver nas duas esferas e realizar um diálogo entre elas é a verdadeira natureza da existência somática. Assim, não há dualidade, apenas o reconhecimento de duas esferas diferentes. O fato é que confundimos uma com a outra e, ao fazê-lo, perdemos contato com o corpo. A imagem, e não o corpo, tornou-se a nossa experiência direta. Então, exatamente isso que eu acabei de dizer. O processo somático gera imagens, essas imagens se tornam imagens simbólicas a partir do momento que elas entram em contato com a nossa cultura, com os nossos valores. E é importante que nós tenhamos estas duas imagens, a somática e a extracultural. Dialogar entre estas duas imagens é o que é o ponto do livro. O problema é quando não existe o diálogo. É quando ou nós ficamos presos dentro de uma experiência somática. Por exemplo, o impulsivo, muitas vezes, é uma pessoa que está presa dentro desta imagem. Ela não consegue sair da experiência somática. Ela não consegue, por exemplo, ter o tempo de criar uma imagem e se relacionar com esta imagem também para entender se o que ele vai fazer ou não é interessante para ele ou para ela. E o oposto também. Quando a pessoa fica fixa nesta imagem que está ali. Ela não consegue entrar em contato com esta experiência daqui. Então, ela faz coisas porque a imagem diz que isto é bom. Mas não necessariamente isso é bom para ela. Por exemplo, homens. Muitos homens ficam com mulheres que eles não estão afim de ficar. Eu já atendi vários casos assim. E quando você pergunta, mas por que que tu fica? Porque homem tem que ficar. Ela estava ali, ela queria, eu tinha que ficar. Então, não nasce de uma experiência. Nasce de uma imagem. Ele fala aqui sobre Freud, né? Ele fala assim. Em geral, não percebemos que Freud colocou a natureza dentro da pessoa. Onde anteriormente compreendíamos a imagem por meio da experiência. Agora compreendemos a experiência apenas pelo que seus símbolos querem dizer. Essa é uma das conclusões que ele chega. Mas ele fala antes disso daqui assim. Até Freud a natureza estava lá fora. Você caminhava pelos bosques e via a natureza e tinha uma relação com o mundo natural. De repente, depois de Freud, a discussão não era mais sobre a relação com a natureza. Mas da natureza na forma do inconsciente. Na forma da libido dentro de você. Então, essa transposição da natureza foi uma coisa que foi muito popular na época de Freud. Foi uma das grandes críticas feitas a ele. No sentido de que ele colocava essa natureza dentro do seu irmão de novo. Falava que tinha uma parte do seu irmão que não era racional. Uma parte que ele não controlava. E vinha-se num movimento cultural que achava que nós éramos 100% racionais, capazes de controlarmos tudo. E Freud dá uma bicuda nessa ideia. E fala assim. Gente, vocês estão pirando a batatinha. Tem um monte de coisa que acontece na vida de vocês que é completamente a revelia da consciência de vocês. Vocês nem sabem por que, mas vocês estão fazendo. Então, isso tem a ver com a natureza. Isso tem a ver com a percepção deste corpo, dessa experiência somática que nós somos. E desse monte de coisa que acontece em Revelito. À medida que você se distancia da vitalidade da experiência. Precisa de imagens intensificadas num alto grau para conseguir uma resposta adrenalizada. Para se sentir vivo. Para conseguir sentir os seus papéis. As imagens em nosso cérebro funcionavam como uma conexão interior. Agora, essa função do cérebro tornou-se um ídolo a tal ponto que perdemos sua vista de fonte. Então, isso daqui é algo que é importante se deter um pouco mais. Porque o que nós vemos hoje? Então, inicialmente nós batíamos uma foto, mandávamos essa foto para alguém e isso era maravilhoso. Agora, nós temos que ter filtros. Agora, esses filtros têm animações que mudam os nossos aspectos. Então, não é só mais o filtro da imagem como um todo. Coloca uma cara de leão em mim. Daqui a pouco isso está mudando a minha voz também. Então, o que é isso? Isso é o que ele chama de adrenalização, né? Então, essa imagem, ela precisa ser mais real. Ela precisa substituir o real para com que me toque. Não é à toa, gente, que de tempo em tempo a gente está tendo novidade de reels, a gente está tendo novidade de filtro. Por quê? Porque as pessoas precisam disso. Para sentirem-se vivas a partir da imagem. Quando elas param e começam a perceber isso, geralmente elas deprimem. Cada vez mais está se tornando constante, no momento em que eu faço esse vídeo, pessoas que se tornam grandes no TikTok, que se tornam grandes no Instagram, que se tornam grandes no YouTube, começando a deprimir quando atingem o topo da carreira. E essa depressão, ela não é porque chegaram no topo. Ela já estava presente. E quando chegam no topo, que a pessoa não tem mais como adrenalizar a sua vida, como ele coloca aqui, a pessoa se dá conta do eterno, do imenso vazio no qual ela se colocou. Eu não estou aqui fazendo apologia contra essas coisas. O importante é de entender isso. Estou querendo mostrar uma das dinâmicas que fazem com que as pessoas busquem isso com muita efusividade e que, infelizmente, é danosa para elas. Não é nada quanto o aplicativo em si, ou quanto a bater foto, fazer selfie, fazer brincadeira. Bem pelo contrário, acho super gostoso e saudável. Mas existe uma questão que é importante a gente colocar, que é essa substituição da imagem real por essas imagens virtuais, e que isto tenha uma decorrência da nossa falta de conexão com o nosso eu. A nossa falta de conexão com a nossa natureza. Por isso a gente precisa de cada vez mais esses estímulos externos, para nos manter vivos. Então não é mais a minha energia vital que me mantém vivo. É sim um novo filtro do Instagram, por exemplo. É sim uma nova forma de fazer vídeo. É sim um novo efeito do vídeo. E isso é muito triste. Para mim, pelo menos. Hoje consideramos as imagens que vêm do cérebro como se fossem a criação em si mesmo. Consideramos imagem a própria realidade. Criamos uma imagem. Então dizemos que somos a imagem. Assim, a imagem que o corpo faz é quem somos. Confundimos a distinção entre a experiência mental e a experiência orgânica. Essa diferença transforma o nosso mundo numa terra devastada. Então é isso daqui que a gente começou falando. Essa diferença entre uma imagem criada e uma experiência. A imagem criada a partir de uma experiência. Quando eu vivencio algo, eu gero uma memória, eu gero imagens a respeito da experiência que eu vivi. A outra coisa é eu estou sentado, fecho meus olhos e começo a criar imagens. Começo a criar experiências de o que minha vida poderia ser e de como ela poderia ser. E eu entendo que isto é a minha vida. E aí, ou eu vivo isto ou eu não estou vivendo a minha vida. E isso é uma falácia. E esse é o problema. Porque eu acredito que somente com aquela imagem eu estou vivo. Sem ela, eu estou morto. E não é bem assim que funciona. Eu estou vivo o tempo todo. E entrar em contato com esta vida é o nosso grande desafio. Não é um problema gerar imagens de planos. Bem, pelo contrário. Como o Kerman fala, a ideia é criar um diálogo entre essas duas falas. Por quê? Porque muitas vezes as imagens que eu crio, na verdade, são apenas imagens para suplantar uma carência. Elas não são imagens que realmente me dizem de um caminho para mim. E quando eu tenho essa questão, quando eu chego lá, o que eu quero? Mais imagens. Então a pessoa fica sempre correndo atrás do pau para o rabo. Esse é um exemplo bem padrão, bem típico, bem comum, bem clássico. Isso daqui que eu estou escrevendo. A experiência é parte do processo auto-organizador do corpo. É um padrão de resposta pelo qual o corpo sabe aquilo que é e o que está em dia de ser. Nesse sentido, o fluxo de experiência na forma de emoções, movimentos, sensações, cria no cérebro uma imagem anatômica do que está acontecendo ou do que já aconteceu. As respostas do corpo fazem uma imagem anatômica, então uma imagem auditiva ou visual, elas vão juntos. Quando elas estão dissociadas umas das outras, vivemos nas imagens sem um corpo. Ou vivemos como um corpo desprovido de imagem de si mesmo. Que foi aquilo que eu falei da impulsividade. Então, quando a pessoa está na impulsividade, ela não vive as imagens. Ela não se dá tempo de criar uma imagem de si para daí experienciar aquilo. E isso é tão danoso quanto ficar preso nas imagens. Porque ficar preso na experiência ou nas imagens é não criar o diálogo. E isso faz com que a pessoa não pessoalize a sua experiência. Que ela não tenha aquele tempo de dizer Eu sinto, eu experiencio, eu penso, eu vivo. E com isso começar a fazer novas escolhas. Então é interessante de perceber assim. Eu falo muito a respeito dessa ideia de viver nas imagens porque isso é o que acontece bastante no nosso mundo. Mas nós temos o outro lado também. A pessoa presa na experiência, ela está tão prisioneira quanto a pessoa que está presa na imagem. A pessoa que não consegue parar um segundo para entrar em contato consigo e a pessoa que está desconectada de si o tempo todo vivendo nas imagens são dois tipos de desconexão. E a ideia é sempre estabelecer o diálogo. Experiência, imagem, experiência, imagem. Experiência de mundo, experiência das imagens do mundo, por isso também é importante. E eu. Então esse ciclo é sempre importante. A experiência básica do corpo são seus pulsos que organizam realidades múltiplas em camadas de expansão e contração, de plenitude e vazio. Esse processo gera dois tempos. O tempo do evento e o tempo da resposta, da codificação do evento. Que foi exatamente isso que eu falei. Então eu experiencio algo, eu trago este algo para mim, eu crio imagens, eu crio experiências, eu crio sensações, eu vivi isto. E aí eu vou para o mundo de novo e experiencio mais coisas. Ou eu tenho experiências do mundo, eu gero imagens a partir da minha experiência e eu quero buscar algo. E aí eu vou para o mundo, experiencio algo. Então isso daqui é o que a gente está buscando. Quando a gente não tem nenhum desses dois processos, a gente fica capenho, vamos dizer assim. O nosso corpo gera aspectos separados de uma experiência com diferentes enquadros temporais. Mas em nossa cultura secular, desprezamos o sentido subjetivo de tempo do soma. Nós identificamos como o tempo nebuloso do sonho. Tentamos lhe atribuir realidade, conferindo um significado social às suas imagens. Ao fazermos isso, estamos tentando objetificar um processo, em vez de viver a partir dele. Quando começamos a ficar íntimo do pulso e da qualidade de experiência somática, começamos a apreciar essa experiência como um mito, fora do tempo objetivo, como um mito que forma o saber interno. Ao aprendermos a viver novamente das nossas respostas orgânicas, o soma se produz a si mesmo, aprofundando seus sentimentos e imagens. Desta maneira, construímos uma maturidade a partir da Terra Devastada. Então, isso daqui é um outro ponto muito importante, porque é o seguinte. A Terra Devastada, quando a gente estuda a mitologia, a partir do olhar do Joseph Campbell, ela é sim algo difícil e doloroso, mas ela também é o ponto de partida do mito. Sem a Terra Devastada, não tem aventura. E essa Terra Devastada, na ideia mitológica, não tem um jeito de fugir disso, vamos pensar assim. Não é uma coisa assim, ah, existe uma forma de viver sem a Terra Devastada. Não, mesmo que você esteja em contato com o teu corpo, em algum momento, essa conexão vai gerar demandas, essa conexão vai gerar, vai te levar para aventuras, vai te levar para a vida de uma forma tal que em algum momento tu vai precisar abandonar alguma coisa e tu vai entrar na aventura, tu vai entrar na Terra Devastada. Exemplo típico, a pessoa está com trabalho, está feliz no trabalho, está feliz no relacionamento, está casada, está feliz, de repente resolve ter filhos. Isso vai gerar uma Terra Devastada, no sentido de que aquele casal que era homem e mulher, estou pensando nesse tipo de relacionamento, tá gente? Que era lá o casal, o feliz, tranquilo, os dois sem filhos, agora eles vão, aquele casal vai morrer e vai se transformar num novo casal, que é um casal e também um casal com filhos. É marido e mulher, né? E também pai e mãe, tá? Então, isso daqui é uma Terra Devastada, perde-se aquilo e ganha-se algo novo. A ideia é sempre essa, vai e volta, vai e volta. E o que ele coloca ali, nesse parágrafo, é exatamente esta ideia. Então, a partir do momento em que a gente tem esta conexão, a gente pode ir e voltar e criar novas formas. Se a gente interrompe isso, a gente não pode mais criar. E essa questão do tempo que ele traz, ela é muito importante por quê? Porque nós queremos colocar prazos cronológicos, mensuráveis, em cima de uma experiência que não está muito conectada com esse relógio, né? O teu subconsciente, a tua vida inconsciente, não está se preocupando muito com o Greenwich. Se agora é meia-noite em Paris, ele não está muito afim de saber. É o que ele quer saber deste processo aqui e agora, tá? Então, esse é o que ele chama de tempo mítico. Onde em uma hora passam-se muitos meses e onde, às vezes, em muitos meses passam-se poucas horas, tá? Então, é nesse sentido que ele fala dessa experiência, porque quando a gente consegue entrar em contato com esse timing, a gente começa a conseguir perceber a nossa vida de uma forma mais ampla e entender que algumas coisas demoram mais no tempo cronológico, porque no tempo mitológico e interno, elas se desenvolvem de uma forma mais lenta, tá? Muito bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês nos próximos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!